que um orador deu entrada na unidade de pronto atendimento do Baeta Neves, agora no dia 1º de fevereiro, sendo posteriormente transferido para o Hospital das Clínicas de São Paulo, onde permanece até hoje na UTI hospitalar, né? É um caso de febre amarela, o primeiro caso de febre amarela no município de São Bernardo do Campo, nós estamos no Grande ABC pela Rádio ABC e a Justiça chega e prontamente o prefeito tá ao vivo com a gente, prefeito Orlando morando com a gente, perfeitamente aqui ao vivo mostrando pra gente a situação de momento em São Bernardo do Campo. Prefeito querido, antes de mais nada, muito obrigado por tá atendendo a nossa equipe de jornalismo, muito obrigado por estar participando do nosso programa, uma alegria o senhor está aqui pra tirar qualquer tipo de pânico ou de dúvida, pra que não haja pânico na região com relação a isso? Bom dia, prefeito. Bom dia, Cacá Siqueira, bom dia a todos os ouvintes da Rádio ABC, realmente nós estamos bastante preocupados e tomando todas as medidas cabíveis exatamente pra gente descartar e prevenir pra não ter uma epidemia de febre amarela na cidade. Desde o começo do mês nós montamos um comitê de combate à febre amarela na cidade, envolvendo várias secretarias, já na semana passada tomamos medidas preventivas pra vacinar o maior número de pessoas, inclusive nós estamos vacinando nas escolas desde ontem pra gente poder atender de maneira rápida e eficiente a população, mas infelizmente um morador da cidade, o Vitor, que é morador do Jardim Palermo e trabalha no Jardim da Represa, ontem confirmou que ele foi infectado pela pelo mosquito e infelizmente contraiu a febre amarela. O que tem me preocupado, Cacá, você diz pra gente não gerar pânico. Pânico, é verdade. Não tem motivo de pânico, mas as pessoas não estão indo tomar a vacina. Nós já poderíamos ter vacinado mais da metade da população. Não chegamos a duzentas mil pessoas até agora imunizadas, de um horizonte de setecentos e sete mil que nós deveríamos vacinar. As UBSs estão atendendo o dia todo, trinta e quatro UBSs. Desde ontem nós temos cento e duas escolas vacinando. Agora, infelizmente, nós não conseguimos convencer as pessoas a irem tomar vacina. Quer dizer, mas qual... Criou-se uma falsa expectativa de que a vacina é perigosa, que a vacina tem reações que podem levar à morte, o que não é verdadeiro. Não é verdade. Pra você ter uma ideia, de cada quatrocentas mil pessoas vacinadas, uma tem reação que pode ter um complicador melhor. Então, a melhor forma de prevenir é tomando a vacina. Então, eu quero fazer um apelo pra que a população de São Bernardo, que me ouve, e mesmo de outras cidades, vá tomar a vacina. As pessoas têm que estar vacinadas. A epidemia é uma realidade, o mosquito está por aí e a gente está buscando ter todas as medidas preventivas. Agora, eu preciso contar com o apoio da população indo nos postos e nas escolas se vacinarem. Agora, prefeito, como ordem médica, é melhor a pessoa ter, entre o quinto e o sétimo dia, uma pequena reação com relação à vacina, que não é uma coisa, uma reação horrível, do que pegar a febre amarela. A pessoa pegar a febre amarela, aí sim, ela pode correr risco de vida. Agora, tomando a vacina não, viu, prefeito? Ô, Cacá, eu tomei a vacina em 2013. Eu não tive reação. Cada organismo reage de um jeito. Sim. Tem pessoas que tomam a vacina e pode passar 10 horas, 12 no estado febril. Tem pessoas que tomam a vacina e não acontece nada. Então, não pode ter medo da vacina. As pessoas estão invertendo. A gente tem que ter medo do mosquito, não da vacina. Verdade. E outra... Então, é fundamental as pessoas irem as unidades se vacinarem para a gente evitar uma tragédia na nossa região. É verdade. O que nós não queríamos já aconteceu. É verdade. Ter uma pessoa infectada é a prova clara de que o mosquito está aqui em São Bernardo, está possivelmente no Grande ABC. Nós temos uma região de mata muito extensa, muito grande, o que é um facilitador, porque o mosquito tem entrado pelas matas. Foi o caso que aconteceu na Serra da Cantareira, com a chegada do mosquito vindo de Minas. Verdade. Então, a única forma que nós podemos é prevenir tomando a vacina. Não tem outra medida a não ser tomar a vacina. Agora, prefeito Orlando Morando, a cidade de São Bernardo do Campo hoje tem setecentas e setenta, setecentos e sete mil doses disponíveis já para São Bernardo, é isso? Isso. Nós recebemos setecentos e sete mil doses. Ontem nós aplicamos perto de cento e oitenta, cento e noventa mil, já chegamos a esse número, mas ainda eu tenho mais de quinhentas mil doses para serem aplicadas, razão pela qual quero fazer um apelo para que a população e o morador que ainda não tomou, por favor, vá tomar a vacina. Quer dizer, todos os postos, todas as trinta e quatro unidades básicas de saúde da Prefeitura de São Bernardo do Campo, seguem abertas desde as primeiras horas do dia até o final da tarde e não há nenhuma burocracia para se tomar a vacina, prefeito? Nenhuma. Basta levar um documento, as trinta e quatro BS estão vacinando e as cento e duas escolas listadas também. Ninguém pode argumentar que vai ficar sem tomar a vacina porque não tinha vacina ou porque estava longe de casa. Tudo facilitado exatamente para a gente poder vacinar a nossa população. Perfeito, e nós vamos aqui, como a rádio do ABC, a rádio forte da cidade, a rádio que fala a voz do ABC, nós vamos colocar um comunicado aqui de hora em hora, prefeito, a partir de agora, de hora em hora, ou de meia e meia hora, nós vamos gravar um comunicado e pedir que a população de São Bernardo do Campo vá se vacinar imediatamente. Nós vamos gravar esse comunicado e colocar esse comunicado ou de meia e meia hora, ou de hora em hora, não para gerar pânico, mas para gerar a necessidade de que não vire uma epidemia.